Além de se vestir assim, o Matthew pedia que você fizesse mais alguma coisa? Pedia. Ele me fazia olhar umas fotos na internet, antes do sexo. Que tipo de fotos? Fotos obscenas. Pornografia. Mare, em determinadas ocasiões, ele fazia você praticar algum tipo de relação sexual que lhe parecia fora do comum? Sim, senhor. Diga ao júri o que era. Ele me forçava a fazer sexo anão. Mais alto, senhor Winkler, por favor. Ele me forçava a fazer sexo anão. E isso deixava você preocupada ou inquieta? Sim, senhor. Ele te machucava? Sim, senhor. E o que ele dizia enquanto machucava você? Ele dizia que tinha assistido a um programa uma vez. Tinha assistido a um programa uma vez. Se acontecesse algo ruim durante o ato, que existia uma cirurgia para consertar. E o que ele dizia enquanto machucava você? Tchau, tchau.